Boa tarde, estamos aqui com o presidente desse evento maravilhoso, ele vai falar um pouco sobre o evento. Fala aí, Davi, por favor. Boa tarde, gente. Nós estamos aqui apoiando o Vem Correr, que é do nosso amigo Rogério Silva, que ele vem já desempenhando esse trabalho há muitos anos e nós estamos aqui para apoiar, juntar forças e o social. Isso é juntar forças justamente com as outras pessoas que realmente gostam do social. E nós estamos aqui cada vez mais também para fazer outros projetos. E temos breve projeto social para pessoas carentes. Olá, pessoal. O projeto Vem Correr com o Rogério Silva. Fala um pouquinho do trabalho do projeto Vem Correr. Olá, pessoal. Tudo bem? Nessa data de hoje, a equipe Vem Correr de Procriar está divulgando esporte, lazer, educação, empreendimento e diversão. A equipe Vem Correr de Procriar, quatro anos na cidade de Procriar, embaixo do São Francisco, incentivando o atletismo. Beleza, galera?